Home Factory tem loja nova pra você aproveitar. Vamos já explicar pro pessoal, no American Shopping. American Shopping, na rua Taquarixim, número 231. Aquela loja maravilhosa que fica ali no final da Dom Vilar, Estrevos e São Paulo da Viancheta. Ah, realmente, a nova loja da Home Factory, foi o que você estava me contando. Tá todo um maior pique de festa, não é mesmo? Pique de festa. Home Factory, 20 anos e com loja nova. E pra você que quer cozinhas, a parte de dormitórios, armários, muito bom gosto. A gente tá vendo aqui linha Delano pra você vir e aproveitar. E tem preço, porque é isso que você quer saber. Agora, é claro, venha pra cá, traga as medidas do pessoal especializado, vai fazer um orçamento, tudo muito legal, não é? Muito legal. Pra você ter uma ideia, nós estamos fazendo tudo pelo preço à vista em 5 vezes sem juros. Então é pra correr, não é? Olha só um armário como esse, porta de correr, você tem a opção de colocar inclusive espelho. Olha a facilidade, como funciona, né? Como tá saindo? Altura máxima 2,80, largura... 2,40. Então vamos lá, o metro quadrado. Metro quadrado. Com um componente por metro quadrado, 5 parcelas de 44 reais. Legal demais, hein? Muito legal. Ainda ganha um componente por metro quadrado. Um componente por metro quadrado. Aqui você vai fazer a cozinha dos seus sonhos, o dormitório pro seu filho, o seu cantinho aí de estudos, porque realmente Home Factory tem ótimas ideias. E tem uma cozinha como essa, que eu acho linda demais, cada vez mais as pessoas querem ficar em casa, curtir a família, curtir os espaços. E um preço imperdível. O preço que a gente vai passar não inclui os armados nem os eletrodomésticos, não é isso? É isso daí. Pra você realizar o seu sonho. Essa cozinha é modelo Delano, modelo Pérola, 5 parcelas de 332 reais. Tem muito mais pra você. Horário da loja de rua, de segunda a sexta, das 10h às 21h, sábado das 10h e 19h, domingo das 13h às 18h. Aqui, Avenida Ibirapuera. 3263. Você tem no Shopping Nacer, tem loja 324. E agora na Rua Taquarixi, número 231. É no finalzinho da Dom Vilares. No American Shopping, não perca tempo. Realmente muito bom gosto. Cozinhas, dormitórios, armários, é aqui, Home Factory. Área de serviço, você liga e chama o orçamentista. 20 anos. 241-0246, 20 anos com loja nova. É aqui. É aqui.